E indico para todo mundo na área da elétrica, seja ele autônomo, seja ele querendo ser autônomo ou que seja funcionário, porque vale muito a pena, foi muito bacana. Meu nome é Raul, eu trabalho com elétrica há quatro anos. Elaboração de preço, técnicas de vendas, afinal, a mais a parte de elaboração de preço. O que mais me impressionou foi a didática do curso, do workshop em si, foi muito boa, muito bacana. E a forma de tratar os assuntos separadamente e conseguir explicar muito, a explicação é muito boa, com exatidão, foi muito bacana. Cara, eu creio que em um ano eu vou fazer um milhão. Eu acho que eu consegui entender bastante do que foi passado e creio que aplicando, se a gente conseguir aplicar em torno de 50% do que foi passado para a gente, creio que vai ter um bom sucesso. Minha experiência aqui no workshop foi a mais positiva possível, adquirir conhecimentos que eu não almejava até o momento. E indico para todo mundo na área da elétrica, seja ele autônomo, seja ele querendo ser autônomo ou que seja funcionário, porque vale muito a pena, foi muito bacana. Legenda Adriana Zanotto